Música Oi pessoal, oi Claudete, boa tarde. Meu nome é Ellen Combachini, eu sou bióloga do Apari de São Paulo e eu trabalho no setor de conservação e bem-estar animal. E hoje eu vim falar para vocês um pouquinho sobre os cangurus. Os cangurus, eles têm algumas curiosidades muito interessantes. Por exemplo, quando a gente chega aqui no aquário e vê todos eles descansando nesse horário, a gente pode pensar que eles estão todos preguiçosos. Mas na verdade eles têm um horário bem diferente do nosso. Normalmente eles passam o dia inteiro descansando, porém quando chega de noite, quando o sol começa a se pôr, eles começam a ficar ativos e é aí que eles saem para caminhar e para interagir um com o outro, ficando acordados por todo o período da noite. Outra curiosidade legal é que os bebês cangurus, a gente já sabe que eles vivem e nascem na verdade naquela bolsinha que a mãe carrega, que é chamado de marsupio. Mas o que é mais legal é que a mãe é super importante em todo o desenvolvimento do filhote. A mãe, ela cuida do filhote que já nasce com aproximadamente 30 dias de gestação, ele parece um feijãozinho e aí ele vai se desenvolvendo dentro dessa bolsinha enquanto ela fica cuidando e lambendo para limpar ele. Depois, quando ele cresce, ele sai dessa bolsa, mas ele ainda volta para mamar por muito tempo. E é nesse período também que a mãe dele vai ensinar ele vários comportamentos que depois ele vai usar quando ele for grande. Por exemplo, o comportamento de briga que eles usam para defender o seu território e conseguir acesso a outras fêmeas. Então os cangurus, eles são animais bastante interessantes e que vale a pena conhecer. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima! Música Oi pessoal, oi Claudete! Meu nome é Ellen Colbachini, do Aquário de São Paulo, do setor de conservação e bem-estar animal. E hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre as serpentes, aqueles animais que a gente muitas vezes tem bastante medo, alguns traumas e que a gente escuta bastante aqui no aquário, o pessoal falando que tem medo e que não quer muitas vezes nem ver os animais. Na verdade, toda essa ideia de que as serpentes, as cobras, são animais que a gente tem que ter medo, que a gente tem que fugir, são animais que hipnotizam a gente, é um monte de mito que foi criado, muitas vezes até pelos filmes, como a Anaconda, que a gente já viu, e que na verdade não são tão próximos da realidade não. As serpentes, elas não têm nenhuma chance de realmente conseguir hipnotizar as pessoas, é só a gente que realmente fica com medo, e aí às vezes acaba se aproximando e sem nem perceber do bicho, querendo fugir e isso só acaba atrapalhando, mas é só o nosso medo. Os animais, eles na verdade, geralmente, eles querem é bem fugir da gente, porque a gente é muito grande e o potencial de fazer mal para eles é muito maior. Então, por causa disso, a gente não precisa se preocupar, se uma cobra estiver por perto da gente, provavelmente ela vai fugir bem antes da gente saber que ela está ali por perto. Mas eu vou contar um pouquinho mais para vocês sobre a Anaconda, que é a sucuri que a gente acabou de falar, né? A sucuri que vive aqui no aquário, ela é um animal que é quase como a gente com algumas serpentes. A gente às vezes fala que tem algum trauma, mas na verdade, as pessoas que geraram um trauma nessa sucuri que vive aqui no aquário. O que aconteceu foi que essa sucuri, a Bebel, ela estava passando por uma fazenda, encontrou um bezerro que para ela pareceu apetitoso e ela quis parar por lá para comer esse bezerro. Só que o fazendeiro, ele ficou muito assustado, com medo de que essa sucuri pudesse fazer mal para os outros animais dele ou até para a própria família. E por causa disso, ele foi e atacou o animal, deu várias paladas em todo o corpo e essas marcas a Bebel tem até hoje. Por mais que já tenha trocado de pele, crescido bastante, ela tem as marcas até hoje. Mas o problema não foi só esse. O problema foi que ela ficou realmente traumatizada, como a gente às vezes fica quando acontece alguma coisa muito séria. E aí, a partir de então, ela parou totalmente de comer qualquer tipo de animal que tivesse pelo. Ela parou de comer os mamíferos. Então, por mais que se oferecesse para ela, ela não se alimentava. Só que é natural que esse animal se alimente de mamíferos, de aves, de animais de um pouco maior porte, pelo tamanho do próprio animal. Então, o local que recebeu ela, ele precisou fazer todo um tratamento para reacostumar o animal a se alimentar dos itens que fazem parte da dieta dele. Hoje, a Bebel já está aqui com a gente há um bom tempo, desde que o aquário abriu, e ela já se alimenta normalmente. Mas ela passou por esse trauma muito grande e precisou de cuidados muito especiais para voltar à sua rotina de alimentação normal e perder esse trauma. Então, é muito importante a gente saber que muitas vezes não são só as pessoas que têm os traumas. Os animais, eles também têm e é super importante a gente cuidar bastante deles. Espero que vocês tenham gostado de conhecer a história da Bebel, a sucuri aqui do aquário. Que percebam que a gente não precisa ter tanto medo assim, porque é mais fácil os animais fugirem da gente do que quererem se aproximar. E é isso aí, pessoal. Até mais! Transcrição e Legendas por Querida Criança